Aprenda a remover qualquer objeto ou pessoa que estiver em uma determinada imagem Eu sou Humberto Rodrigues e seja bem-vindo ao canal Mundo Tutor E para tal você vai aprender a remover objetos em uma determinada imagem Seja objeto ou qualquer coisa que estiver nesta tal imagem E para tal antes de começar se você não é inscrito peço para se inscrever aqui no canal E ativar o sininho, só assim você vai estar ajudando no crescimento do nosso canal E você será notificado nos nossos próximos vídeos, tá ok? E bem, para tal você vai necessitar ter esse aplicativo que eu vou utilizar aqui O link para download vai estar aqui na descrição do vídeo E tem um porém, vai ter propaganda, tá ok? Vai ter propaganda Então para você poder baixar vai ter que passar aí da propaganda E se você não conseguir baixar o aplicativo É só acessar aqui na descrição do vídeo o primeiro link Vai ter um vídeo ensinando aí a passar essa propaganda E ensinando a fazer o download, ok? Vou abrir aqui o aplicativo Após esse vídeo baixar, vai abrir o aplicativo Vai clicar na opção Tap to Start Essa é a primeira opção E logo em seguida você vai ter aqui algumas opções, tá ok? Se você quiser em um próximo vídeo eu falo aí dessa opção Então é só deixar o seu comentário Temos aqui a primeira opção Remover objetos Temos aqui o remover rápido O kick remove Temos aqui o clone E temos aqui o tutorial Caso você não entenda aqui pela explicação do meu vídeo É só você clicar na opção tutorial, tá ok? No meu caso posso clicar aqui na opção Objeto remove Você vai clicar E vai escolher aí uma determinada imagem Eu já escolhi aqui a imagem Que vocês já viram aí pela capa Então vou dar um clique na imagem Ok? E vocês podem observar que essa é a imagem Então o objetivo aqui é remover Esta opção aqui E talvez esta Mas o objetivo principal é remover E para o próximo vídeo eu vou Fazer um vídeo mais detalhado Como remover os outros objetos Que estão em segundo e terceiro plano, tá ok? E para tal, você vai clicar Você vai clicar aqui Nesse lápis daqui Dê um clique A partir daqui é só você selecionar O objeto A pessoa que você deseja remover No meu caso vou começar Então daqui Recomendo que você fique acompanhado Desse quadradinho aqui do lado Para você não sair muito Fora aqui do alinhamento Do enquadramento Você vai estar Desenhando aqui Como vocês podem ver Ok? Ok? Basicamente isso aqui E se você está gostando Eu peço para deixar o seu like Desse o seu like Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Assim o YouTube vai recomendar Este vídeo para mais pessoas Ok? E a posta é feito Isto é só você largar Ok? E logo em seguida Você vai Clicar nesta opção Go Ok? Clicou na opção Go E ele vai estar fazendo A mágica Ok? E bem Como vocês podem ver Já foi removido Aqui A pessoa A figura Então bem Sinto muito bem fácil Para salvar Você vai clicar Na opção Next E aqui Você vai ter Algumas opções Caso você queira Adicionar Sticker Texto Efeitos Como vocês podem observar Aqui Mas no meu caso Não é isso E você vai clicar Aqui em cima No canto Super direito Neste disquete Para poder salvar Ok? E basicamente Isto O álbum Já foi salvo Ok? E você pode Ver aqui na galeria Ok? Vou abrir aqui a galeria Para poder mostrar Vocês podem ver Vai estar aqui na parte Remove Objeto Vocês podem ver Que já foi Removido Vou colocar aqui Antes E depois Ok? Vou passar Antes Depois Antes Basicamente É isso Como se não Tivesse aqui A figura Então basicamente Espero que você tenha Gostado Gostou Deixa o like Comenta E partilha o vídeo Eu sei que você gostou Muito dessa Dica Nem aguarde os próximos vídeos Nem para tal É só você está inscrito Aqui no canal E ativar Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti